Olá, eu sou Marcelo Álvaro Antônio, fui eleito deputado federal e aproveito a oportunidade para agradecer os votos e a confiança. Muito obrigado. Eu estou aqui para dizer que sou pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte. Para isso, estamos construindo um projeto. E a etapa principal começa agora, que é ouvir toda a população. Nossa equipe já está preparando um calendário de reuniões em todas as regionais de Belo Horizonte. Pois quem sabe o que precisa ser feito, quando e quais são as prioridades, é você. Venha, nos ajude a construir a BH que todos nós queremos. Participe, acesse as nossas redes sociais e também o nosso site. Dê a sua opinião e dê também a sua sugestão. Muito obrigado.